Oi gente, tá aqui a pessoa que falou que ia desistir das suculentas. Gente, isso é um vício, isso mata, tá? Olha aqui, ó. Mudinhas de eúnios. Eu estou fazendo. Minha terra é terra e esterco, ó. Terra e esterco. Gente, eu não consigo parar. É um vício total. Estou pondo eles no potinho pequenininho. Ganhei os potinhos. Eu estou colocando tudo nos potinhos. Vamos. Ó. Estou escondida aqui, gente, debaixo da sombra da parede que tem aqui em cima na laje, porque choveu demais, dá conta. Gente, choveu demais na parte da manhã. Quando deu meio-dia, o sol rachou. Nossa, está muito quente, muito quente mesmo. A minha laje está cheia de água ainda. Depois eu vou até mostrar para vocês. E o nome aqui foi um pancadão. Uma pancadona de chuva. Eu ganhei esses potinhos. Eu ganhei, mas eu não sei quem me deu, não. A cabeça da pessoa está tão boa, tão boa, que nem guardou quem deu. Aí quem vê o vídeo vai falar, fui eu, fulano. Ó, gente, ó. Eu comprei um fitinho 147. Para mim, vender minhas suculentas, eu busquei esterco, ó. Sequinho, sequinho. Vou mostrar o meu fitinho para vocês. Está lá embaixo, ó. Vitória! Ó lá. E eu comprei da minha irmã. Tenho que vender tudo isso aqui para pagar ele. Porque...